Realmente obrigado por essa palestra. Você falou assim, não existe sucesso sem dúvida, tem que doer. E você falou depois também que para a gente aprender que a gente milionária a gente tem que mudar as nossas crises. Você acha que essa dor vem do processo de mudança, do preço que a gente tem que mudar de França, do pai? Você acha que quando a gente lida uma marcha muito linda, que a gente aprende a mudar o caminho pensado, você acha que esse processo de se livrar dessas crises que o pai ensinei, está lá no coração dele? Você acha que é isso que causa essa dor, esse processo de receber não e ter que aprender a lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, quando eu expressei dizendo assim que não há ganho sem dor, a forma é uma forma de expressar, é uma forma de explicar para as pessoas que nada acontece por acaso, não vem de graça, não cai do céu, entendeu? Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa suar a camisa em todos os negócios, em todos os trabalhos, você tem que se dedicar. Então a minha frase quando eu digo isso, não é que você vai construir um negócio com dor, com sofrimento. Eu quis dizer, entendeu? Que nada é simples assim, que você, sucesso você alcança em uma semana, em um mês, você tem que se preparar para o sucesso. E que nós aprendemos hoje nos livros, nos eventos, com as pessoas que já percorreram o caminho, essas pessoas ensinam, né? Então, por exemplo, você acabou de ouvir um cenário que eu joguei muita informação e alguma dessas informações vão te ajudar, provavelmente, se você souber absorver isso, entendeu? Mas, na verdade, é uma construção o sucesso, é se transformar num líder. E para se transformar num líder, você precisa estar conectado. Não, eu estou usando isso no marketing multilíduo porque é o que nós fazemos, mas na vida, nos negócios, só vai ganhar dinheiro as pessoas que se dedicarem mais, que fizeram pouco a mais do que a grande massa, do que a maioria. Então, não é que marketing multilíduo seja um negócio difícil, há muito pelo contrário. Eu acho que é um negócio, comparado com a grande maioria, muito simples e até leve de se fazer. Eu, hoje, faço marketing multilíduo me divertindo. Por quê? Porque os nãos não me ofendem, os nãos fazem parte. Quanto mais não eu ouvir, mais próximo eu estou de encontrar um sim, entendeu? Então, é uma persistência, com consistência. Agora, muitas pessoas encaram isso como uma coisa difícil, como uma coisa assim, ruída. Em todos os negócios, você não fecha um negócio numa primeira reunião. Você tem que lutar, mostrar o teu produto para que a pessoa enxergue e queira ter. E o nosso negócio é isso. Eu mostro um negócio que é bom para ela, que é bom para mim também, e vai aí dela analisar e ter visão e entrar no negócio. Entendeu? Tá bom? Tá ótimo, Lili. Você já teve esse tempo todo aqui para a gente. Obrigado mais de 5 minutinhos. É muito prazer receber você aqui na Bahia. E aí, estou aqui com todo mundo. Tá bom. Boa sorte para você e vamos trabalhar em equipe. Trabalhar junto, mais continuo. É uma equipe, é um time de aprender. Mas é muito simples, cara. 2, 3 meses fazendo artes, você vai obtendo resultado e vai te levando. Cruel, né? Cruel.